E no Rio de Janeiro, as crianças aprendem e se divertem na praia. Eu gosto de pegar onda todo dia. Eu tenho medo de andar grande. Eu tenho medo de andar grande. Eu prefiro que a onda estoura lá, mas pode que ela fica maior. Como que a onda se forma? Eu quero saber. Eu sei que vem a ondulação, mas quando chega aqui é mais rasa, ela começa a subir e aí... No meio do mar, o vento faz a onda se mexer e ela se forma e acaba aqui. A onda quebra porque cai no chão. Eu acho que a onda se forma porque o vento bate e empurra a água. A onda se forma lá no meio do oceano Atlântico, aí elas vão andando, andando, até chegar no meio da costa. Aí as duas pedras que tem entre as praias, fazem com que a onda entre lá dentro. Me chamo Matias, tenho 9 anos, sou de Buenos Aires, Argentina. Me gostaria de saber como se formam as olas. O que é isso? Eu quero aprender. Esse aqui é um experimento pra gente ver por que a onda quebra na areia. Nosso amigo aqui, ele tá fabricando as ondas, como se fosse uma tempestade em alto mar ou os ventos. A onda tá vindo, aí chega uma hora que a parte de baixo da onda que a gente chama de vale e a parte de cima que a gente chama de crista, a parte de baixo é freada pela areia, aí acontece com a crista, a crista cai por cima do vale. Por isso que a onda quebra na areia. Você já tomou um caldo? Já. Eu tava dando uma água, aí a onda veio muito forte, eu fui se enfiar debaixo e ela me revirou todinha. Eu vou fazer o que a gente chama de crista, eu vou fazer o que a gente chama de crista,